Aplausos Aplausos Alexandrezinha Alexandrezinha, minha flor Como foi que você deixou Tanta riqueza pelo meu amor Alexandrezinha Alexandrezinha Meu xodó Eu sou pobre mas você sabe Que o meu amor vale mais que ouro em pó O caboclo marculino tinha oito, pois é burro Uma casa com baranda, dando pro norte e pro sul O baiol tava cheio de feijão e de antur Sem contar com mais uns pobres lá no fundo do baú Marculino dava tudo por um cheiro de xangu Ai, Janduzinha, Janduzinha, minha flor Como foi que você deixou tanta riqueza pelo meu amor? Ai, Janduzinha, Janduzinha, meu xodó Eu sou pobre, mas você sabe que o meu amor vale mais que orimão